O tema diálogo é um tema apaixonante, porque o diálogo é a ferramenta mais importante que o homem possui para buscar o entendimento. Buscando o entendimento, a gente com mais facilidade se organiza para gerar o desenvolvimento. Hernani Maria Fiore dizia que o diálogo não é uma hipótese, o diálogo é a própria construção da história. Portanto, eu agradeço a chance que está sendo dada de falar sobre esse diálogo, porque levamos a esperança de que ele realmente contribua para as políticas públicas do Estado e para o bem-estar da nossa população. TVE e FM Cultura na Feira do Livro 2012. Apoio Cultural, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. A cultura do diálogo muda nossa vida.